O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é muito legal e coloca no pacífico rápido. Olha o que veio aqui. O que veio? Um templo cheio de TNT. É sério, Rubinho? Consegui destruir tudo. Nossa! Vem um moleque bloco aqui. Vem um diamante. Vem um bloco de diamante, Rubinho! Ah, não. Já, Rafael? Não, não, não. E o pior é que veio o bloco mesmo, sabe? O bloco, bloco, bloco. Nossa, veio o Golem. Nossa, está vindo muita doideira. O que é isso aqui? Veio um espiral. Não acredito que veio. O que veio? Knockback 10. Nossa, veio um Unlucky Bob aqui. É mesmo? Olha isso, é muito ruim. Sabe aquele... É um... Ele é muito ruim mesmo? É, ele vem com uma armadura horrível, horrível. Olha aí, Rafael. O que? Você sabia que tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui, mas não está inscrito no canal ainda? Não acredito, Rubinho. É verdade? É sério, Rafael. E sabe o que eles têm que fazer para estar inscrito aqui no canal? O que eles precisam fazer? Eu não sei. É muito fácil. É só clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo que você já se inscreve no canal e não perde nenhum dos vídeos. Nossa, é muito simples assim? Sim. E a gente tem vídeo todos os dias, né, Rafael? É verdade. Tanto no meu canal quanto no seu canal, no canal do López, Rafael, no do López também. E vídeos muito legais. Temos vídeos todos os dias e vídeos muito legais, igual o Rubinho falou, gente. E olha só, para quem não conhece, a batalha de Cubão de Lucky Blocks é muito simples. Temos aqui muitas Lucky Blocks, né? E tanto do meu lado aqui quanto do Rubinho lá, ele tem também Lucky Blocks. E o nosso objetivo é um quebrar o totem do outro, certo? Isso mesmo. O meu totem é aquele azulzinho e o do Rafael é o vermelhinho que está lá do outro lado. Ai, eu preciso de uma espada urgente. Eu também. Eu não tenho nenhuma espada ainda. Eu só tenho um arco aqui muito bom. Nossa, não coloca no Pacífico, viu? Porque veio algo aqui que é muito interessante. Hum, sei, sei. Uh, veio poções. Poções muito boas, hein? Poções muito boas. É, então, também ganhei poções, né? Só que... Sabe como é que era? O que aconteceu, Rafael? O que é? Nossa, veio um Ghast aqui que tem um arco e flecha na mão. Eu gosto muito desse Cubão, sabia? Porque... Desse Cubão, não. Desse Leaky Block. Porque ele tem muita coisa legal, né? É, parece que é mais da sorte do que... Hum, olha só. Veio, 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 veio. Veio o quê? Veio o quê? Isso. Ah, não, 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 não. Não, veio um trap pra mim. Não, não acredito. Veio pra cá. Ih, quem caiu? Quem caiu? Quem caiu? Foi você, eu acho. Pera aí. Quem caiu ali? Ah, não. TNT. Não, não, não. Tudo menos isso, não. Ah, eu ganhei um negócio que parece um arco. Muito bom. Eu também ganhei. É tipo um... É tipo um pirulito. Ah, não. O meu não. O meu é um arco mesmo. Parece um arco. Não, 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 não. Vou cair na trap. Aí, cuidado. Corre, corre, corre. Corre, Rafael, corre. Olha só. Olha só. Eu vou pegar muito bloco porque eu já quero ir. Nossa. Ih, tá chovendo. Tá nascendo lava. Deixa eu tirar a chuva aqui. Nasceu lava. Lava, lava. Não, 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 não. Coloca aqui também de dia porque senão vai ficar muito escuro, né? Não, não. Nasceu muita lava. Muita lava aqui no meu cubão. Muita? Nossa, olha isso. Ah, matou meu look villager, não. Olha, mas tem um look villager aqui que é bom, hein? Ah, o Bob toda hora ele cai lá fora. Eu preciso pegar diamantes. Nossa, explodiu tudo, Rubio. Explodiu? Cadê? Sua ele inteira? Seu cubão? Não, mais ou menos. Não, mais ou menos. Hum, que pena, que pena. Nossa. Ai, vai pra lá, vai pra lá. Como? Eu de você começava a sentir medo agora, hein? Eu de você. O que? Você já tá na minha ilha? Não, nada disso. Mas, ó, eu não vou nem mostrar. Eu só quero fazer... Ah, eu morri de novo. Eu só tô esperando você fazer a ponte. Você tá esperando eu fazer ponte? Você não vai fazer a sua? Não vou. Você tá medroso. Então, hoje... Nossa, tá cheio de creeper aqui, sério. Ah, o que que eu peguei aqui? Hum, Bob dos... Bobinho, Bobinho. Me deu toda a armadura. Veio muita... Veio uma armadura de madeira, você acredita? Hã? O meu veio uma armadura P5 do Bob. Hum... Não, Bob, não. Não faz isso comigo, não. Bob, você foi legal. Agora, sobe, sobe. Veio aqui um misterioso village. Opa! Que que é isso? Veio maçã dourada, Rubinho. Ah, mas eu não tenho medo de maçã. Não, eu não tenho medo nenhum de maçã dourada. Por quê? É, mas o de você eu teria, viu? Porque a minha P5 vai ser mais forte, viu? Minha armadura P5. Ai, ai, ai. Como que eu saio daqui? Não, não, não. De novo isso. De novo. Não, dá dificuldade zero. Fico de zero. Consegui. Pronto. Nossa, tá muito difícil aqui. Espera aí. Opa! Veio calça de diamante. Protection 4, Protection 3. Uhul! Eu preciso de bloco. Preciso de muito bloco, mas... Aqui tá difícil vir bloco, viu? Só vem coisa boa agora. É mesmo? Só vem coisa boa? Só, só coisa boa. Só... É mesmo? P5, armaduras... E nada de bloco pra mim ir pra sua ilha. Hum... Ah, não, viu? Que isso? Poxa, é um elevador, parece? Eu tenho uma coisa aqui que você... Você já conhece. Você já viu ela em um outro vídeo. O quê? Ó, eu vou dar algumas dicas pra você, pra ver se você vai adivinhar, hein? Não vou adivinhar lá. O pessoal já tá vendo aqui que ele é rosa. Ele parece um instrumento que o Thor usa e ele é muito forte. É muito forte. Ah! Por acaso é um item que se chama Marvelous Magenta Marsher? É esse mesmo. Vai falar que você tem um também. Que pena. Haha, não acredito. Você tem também? Tenho. Ai, não! Coloca de... No difícil de zero. Nossa! Eu vi o tanto de... De Ghast que apareceu aí. Opa! Mais maçã dourada! Uh! Leck Potions! Leck Potions, é? Hum... Nossa, eu não vou nem ter coragem de usar esse arco aqui. Porque ele tá falando que tem 100% de azar. Nem pensar que eu vou pegar isso. Nem pensar. Opa! Veio Leck Villager! Uh! É bom comprar uma picareta, hein? É... Você tem picareta aí? De diamante? Ah, não. Eu fiz errado. Eu não deveria ter comprado. Porque o machado, ele funciona como... Picareta, né? Esse martelo aqui. É mimo! Ele é rápido, hein? Ele é muito rápido! Nossa! Até agora eu tava quebrando com picareta de ferro. Pior que ele tem... Ele tem... Ele tem 16 de dano, né? Ah! Mas essa espada é ruim. Opa! Ih, essa arco e flecha aí! O quê? Nada disso. Não foi eu, não. Foi o esqueleto lá da minha ilha. Não foi você, né? Cadê você? Nossa, eu tenho muita coisa. Sério? Tem coisa? Olha só. Muita. Eu também tenho muita coisa aqui que você vai adorar saber o que que é. Você vai adorar saber o que que é. É... Opa! Uhum! Essa daqui é a famosa técnica... Sai, sai, sai! É mesmo? Sai, sai, sai! É mesmo? Sai daqui! Não, não, não. Não acredito. Não acredito que você fez isso. Não, 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 não. Você me derrubou como? Eu acho que você morreu, hein? Eu morri. Eu morri porque eu dei barraquinho, né? Porque eu caí lá e não tinha morrido. Ai, seu cachorro tá aqui. Ah, pior que eu tô muito fraco. Tá fraco. Eu pensei que você tava com o diamante quando eu te vi lá. Porque você... Sai! Não, 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 não! Não! Foi só uma! Foi só uma! Que essa armadura foi forte. É que eu tô fraco, né? Você tá com a armadura muito forte, muito forte. Não, não, não. Travou tudo. Travou tudo. Não, não, não. Corre, 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 corre. Não! Quase que eu consegui. Ih, não deu certo essa estratégica sua aí. Quase, foi quase. Ih, isso aí não vale não, hein? Ah, não vale, é? Você gostou, né? Se prepara... Cadê você? Se prepara que eu tenho... Oh, você tá chegando muito rápido na minha ilha, hein? No meu cubão. Ah, é? Porque eu já tô forte, já tô forte. Então vai, toma uma poção aí. Pra que que eu tomo uma poção? Se eu tenho flechas infinitas... Ó, sobrou uma TNT lá no seu totem, hein? Ó. Eu vi. Mentira! Cadê você? Sai, 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 sai. Cadê você? Cadê você? Ih! Nossa, o que que é isso? O que que é isso aí? O que que é isso? Nada, não é nada não. Nossa. Ih, morreu de novo. Não morri. Ah, agora eu morri, agora eu morri. Tinha um slime ali, não. Tá fraquinho, tá fraquinho demais, tá fraquinho demais. Eu acho que eu preciso pegar um pouquinho mais de Lucky Blocks. O que que é isso? O que que... Ah, eu precisava de troca. Eu precisava fazer troca. Agora, agora você não tem chance. Agora. Não? Olha essa calça que veio. Calça de unicórnio. É mesmo? E é forte, hein? Eu vou te falar que é forte. Hum... Ó, eu vou quebrar mais três Lucky Blocks aqui e eu vou te atacar. Se prepara, hein? Não, não, não. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Oxi! Ah! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai, 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 sai! Sai! Ah, isso aqui não dá dano! Que coisa ruim! Não, não, não! Não! Eu apareci em cima de um Ghast. Nossa! Tem muito monstro aqui! Sai, sai, sai! Ixi, o que que aconteceu aí? Eu quero uma armadura! Não vem armadura! O que aconteceu aí? Que ficou de noite? Não sei! Olha, olha isso daqui que legal! Olha isso! É um espiral! Eu preciso de uma armadura urgente! Eu tô te vendo aí, hein? Tô te vendo! Eu tô preso, viu? Tá cheio de Endermen aí, Rafael! Cuidado que tá cheio de Endermen, Rafael! Eu sei! Eu tô vendo! Coloca no Pacífico! Não, morri! Eu não vou colocar nada, não! Não vou colocar nada, não! Ó, agora eu vou fazer uma estratégia! Uma estratégia, né? Hum! O que é isso aqui? O que é isso? Opa! O que é isso aqui? Dá dano isso aqui? Não! O que que é isso aí que você colocou? Hehehehe! O que que é isso? Eu acabei de ver! Não! Veio a TNT perto do meu totem! Ah! Ó, a TNT! A TNT chegando perto do seu totem, ó! Tu, 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 tu! Sai! Corre! Não! Não! Corre! Não, 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 não! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sai! Agora você tá forte! Não! Você não tomou mais crockback! E você tá forte, você tá forte! Não! Sai! Não, 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 não! Você não tomou mais crockback! Nossa, você tá forte com esse capacete! O capacete deixou forte! Não, não, não! Eu preciso acertar ali! Acerta, acerta, acerta! Ó, a TNT! Uh! Vai, vai, vai! Não! Você tirou! Nossa! Na hora que você acertou, eu tirei a TNT! Vai, 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 vai! Ih! Explodiu! Ih! Alguém explodiu junto! Você tá explodindo tudo seu totem! Eu tô vendo, hein! Ó, ó, ó! Ih! Cheguei! Não, não, não! Sai daqui, sai daqui! Sai daqui, sai daqui! É agora! É agora! É agora! Ah! Não foi! Fraquinho demais! É! Eu vou mudar a minha estratégia! Vou mudar! É agora que eu vou te atacar! Pode vir! Pode vir! Que eu tô te esperando! Eu não tô acreditando que aconteceu isso! O que que aconteceu? Nada! Não posso contar! Você caiu? Foi! Eu vi! Caiu nada! Ó, agora eu tô indo! É agora! É agora! Uh! Chegando! Estou chegando! Estou chegando! Sai daí! Sai daí! Eu tô vendo! Eu tô vendo você! Eu tô vendo! É agora! Não! Não, não, não! Destruí! 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 Quebrei! Não, não quebrou, não! Quebrei sim! Não! Quebrou! 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 Quebrei! 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 Você tá ali! Quebrou! Quebrou! Cadê? Para, sai! Sai, sai, sai! Não, 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 já ganhei, já ganhei! Já ganhei, já ganhei, já ganhei, já ganhei! Onde que eu tô? Na minha, é na minha, olha aqui. Na minha não, é na sua, é na sua, é na sua, é na sua. É na minha. Ah, você abriu o Lucky Block, aí estourou o Totem, é por isso. Hum, foi uma técnica, eu já tava pensando nisso faz tempo. Foi uma técnica, foi uma técnica boa, foi uma técnica boa. Mas, bom, pessoal, essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, o Rubinho levou a melhor, mas vai ter revanche, hein? Vai ter revanche, então eu quero ver. Deixem aí nos comentários qual Lucky Block vocês querem que a gente use na revanche do Rafael, que a gente vai tá fazendo. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo e... E tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri